Pesquisadores de diferentes estados do Brasil, médicos, colaboradores da Secretaria de Estado da Saúde, da Fiocruz e também do Ministério da Saúde, participam em Teresina de um encontro que fomentará o trabalho em conjunto na validação das linhas de cuidados para doenças como ranceníase, tuberculose, leishmaniose e doença de chagas aqui no Piauí. Isso é uma reunião extremamente importante para o Estado do Piauí, onde esses pesquisadores vão não só implementar junto com o Estado ações, mas também vão aprimorar ações já existentes. E aqui a gente ressalta tuberculose, ranceníase, até porque nós temos linhas de cuidados já montadas pelo Ministério. Então vai ser a união de conhecimentos para que a gente possa aí firmar uma linha de tratamento, uma linha de cuidado, uma linha de atenção nessas quatro patologias e com isso esperamos fazer um diagnóstico, buscar esse paciente, dar um cuidado especial e claro, entregar esse paciente novamente de forma sadia para toda a população e claro, trazendo aí uma diminuição nos nossos indicadores de saúde pública. Das doenças consideradas negligenciadas, a ranceníase é uma que tem grande incidência no Estado. No país, ela aparece em um cenário de população negligenciada e que precisa de uma maior atenção para se chegar primeiramente ao controle da doença. O termo foi criado porque eram doenças que a indústria farmacêutica não tinha interesse, porque atingem populações vulneráveis, que não têm financiamento para pagar pelos medicamentos, mas hoje a gente ampliou esse conceito na realidade para doenças em pessoas ou em populações negligenciadas. Então, falando especificamente da ranceníase, porque nós vamos falar de outras coisas aqui, como leishmaniose, por exemplo, mas falando especificamente da ranceníase, nós temos uma doença de aglomerados, de aglomerados urbanos, periurbanos, então as comunidades, como são ditas hoje, das periferias das grandes cidades, por exemplo, são lugares em que você tem muito essas doenças. O Piauí já desenvolve ações com a ranceníase, por exemplo, em parceria com instituições como a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para a doutora Maria Kátia, o trabalho, que teve início há três anos por aqui, oportuniza a reintegração de pacientes de ranceníase e a sociedade. O Brasil é o segundo país do mundo em número de casos e nos últimos dois anos houve uma elevação dos casos, a gente estava numa curva decrescente há muitos anos e nos últimos dois anos houve uma elevação de 25 mil para quase 30 mil casos novos e essa é uma doença que não mata, mas ela pode incapacitar se ela não for diagnosticada precocemente. No encontro, são apresentados números, estudos e também apontadas as ações que levam ao controle dessas doenças. Um outro passo importante dado pelo Piauí se deu com a implantação do Centro de Inteligência em Agravos Tropicais Emergentes e Negligenciados, o CIATEM. De inteligência, ele hoje já existe, hoje ele já existe, pelo menos fazendo os trabalhos com doença de leishmaniose. Então o Estado também começa a fortalecer esse centro, já existe uma unidade própria para que a gente possa fomentar esse centro e, claro, agregar três outras doenças, que é a ranceníase, a tuberculose e a doença de Chaves. Então o Estado começa realmente a se preparar para que cientificamente possamos mostrar para toda a sociedade, para toda a comunidade a preocupação da Secretaria de Estado da Saúde, do Governo do Estado e, claro, sempre focando no bem-estar da população para que a gente tenha uma saúde pública de qualidade.